Olá gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, como eu prometi aos domingos separar os produtos tanto da pele como do cabelo, mostrar pra vocês, porque só assim eu vou mudando os produtos pra ver se terminam com mais rapidez. Então essa semana eu vou começar pelo perfume, quando eu saio à noite, eu vou usar esse daqui que vocês estão vendo, que é o Paco Rabano, certo? É um perfume maravilhoso, é mumilho da Paco Rabano, muito bom esse perfume, não é nada barato, mas ele vale a pena cada centavo. Ó, irmãozinho, já tá aqui, vale a pena cada centavo, dá pra vocês verem que ele é maravilhoso. Esse é pra usar à noite. Para usar na hora que eu vou dormir, quando eu troco minha roupa de dormir, eu uso, acho que eu usei também a semana passada, esse da Giovanna Baby, que é uma lavandinha maravilhosa. Vamos para os produtos de cabelo, essa semana, eu já usei, mas eu vou começar esses dois, essa semana, que é da Nex, é o shampoo e o condicionador, que eu gosto de usar sempre os dois juntos, com o shampoo e o condicionador da mesma marca. Ele contém proteína, já falei em outro pra vocês, tem colágeno, então eu vou usar esses dois no meu cabelo essa semana, porque eu lavo meu cabelo dia sim e dia não, porque um dia eu faço hidratação, outro dia eu faço reconstrução, outro dia eu faço humectação. Então, sabonete, hoje eu tô na vibe da Nivea, então o sabonete da minha semana vai ser esse aqui, Nivea. Como eu já ouvi várias resenhas, né, maravilhosa e são pessoas que realmente eu acredito no que diz, eu comprei para testar os produtos da Nivea, comprar o uso da pele essa semana. Espero que dê resultado. Primeiro eu vou usar esse sabonete aqui que vocês conhecem, que é da Rocco, é uma marca americana, porque eu gosto dele, porque ao mesmo tempo que ele é o sabonete do rosto, ele também faz a esfoliação, então pra mim é perfeito e clareia cada dia mais minha pele. Vou começar a usar o Nivea, o creme, esse aqui é o creme nutritivo facial, vou começar agora também, depois é que eu vou fazer a resenha pra vocês, se realmente é tudo isso que eu já ouvi outras blogueiras falarem. Então vou usar o nutritivo após o sabonete, vou usar o soft, que é esse daqui, que ele é um hidratante, primeiro eu passo o hidratante, depois eu passo o nutritivo pela manhã. À noite eu vou fazer o mesmo procedimento, o sabonete, coloco o hidratante, aí já não vou botar o nutritivo, eu vou usar esse aqui, que é antes de sinais, quer dizer, é pra pessoa acima de 40 anos, certo? Então eu vou, essa semana vai ser pra minha pele toda a linha da Nivea. Também para o meu corpo, eu não sei se vocês estão na vibe da Nivea, comprei também esse hidratante, segundo eu falo aqui, que ele é hidrata, é pra pele muito ressecada, e que a hidratação é profunda e é de 48 horas. Vamos ver se é tudo isso que falam dele também. E para tirar minha maquiagem, que eu não estou mostrando maquiagem, que eu não estou realmente me maquiando, eu coloco o filtro solar, quando eu vou sair, esqueci de botar aqui também pra vocês verem, mas é o mesmo. É fio de solar, o batom, o lápis, o lápis, o rímel e ponto final. Eu uso esse demaquilante também, que ele é maravilhoso, ele é bifássico, ele é da Melry Kay. Então gente, esses são os produtos que eu vou usar essa semana, eu espero trazer, falar muito bem desses produtos da Nivea, porque eu nunca usei, sei, conheço através das minhas amigas que fazem resenha dos produtos, e vou, creio que na próxima semana, com 15 dias, eu vou falar a vocês o resultado no meu organismo. Porque nem tudo que dá certo pra mim, vai dar certo pra vocês. Por isso que nós testamos vários tipos de produtos, não é verdade? Então compartilha meu vídeo, dá o meu positivo, não esqueça de avisar as pessoas quando eu continuo no YouTube. E um beijo de Cleide Rock. Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão sempre. Beijos, beijos.